Já sei o padrão, vou estar de corte Com o senhor Tem missão, senhor? Ei! Na outra vida eu era Cabo de fantaria, senhor Filho Praça Majestita Motorista de combate, escovo Motorista de VTV Movimentador de produtos perigosos Motorista de esgaste e emergência Um dos recordistas mundial em filtro da sua corte Integrante da primeira companhia de fuzileiros de selva Força de açorrabo do comando militar do norte Brigadinho de combate, centro florestal Missão de paz no exterior E cosariano número 110 Do quinto curso de operações sobrevivência aérea rural Da polícia militar do estado do Maranhão E nessa vida eu sou Aluno 04 Do décimo terceiro curso De operações aerotáquicas CTA Maranhão Sertão! Sertão! Apresenta o turno pronto pra instrução Sem alteração, senhor! Puta que pariu! Mas de caça de quem está aérea ruta Mas de caça de quem está aérea ruta Mas de caça de que pariu! Mais de caça de cara